Eu conheci o CapCut há pouco tempo, mas dá uma olhada no que eu já consegui fazer dentro desse aplicativo. Fala, filmmakers! Se você chegou agora aqui nesse vídeo, cara, prazer, meu nome é Lucas. Se você não conhece meu canal ainda, aqui no meu canal eu compartilho mais de 9 anos de experiência filmmaking, que é tudo que eu vivi até hoje. Só que, cara, esse vídeo aqui é muito maluco. Sério, esse vídeo pra mim aqui é muito diferente, porque eu vou falar do CapCut, como vocês já viram aí no título. Só que, cara, eu tenho mais de 9 anos de experiência filmmaking. Eu tô acostumado a editar no computador. Só que, cara, eu tô maravilhado com os programas mobile que eu tenho começado a descobrir agora. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui falando sobre B-Roll, que são transições orgânicas que a gente pode fazer tanto com a câmera quanto com o celular. Só que o celular é muito mais fácil e rápido de fazer, então tem vídeos aqui, depois eu vou deixar no final desse vídeo, você pode assistir lá. E devido a essas transições orgânicas aí, esses efeitos que eu tenho feito, eu comecei a pesquisar alguns editores pro mobile pra eu editar ali no celular pra ficar mais fácil. E, cara, eu tenho descoberto, assim, vários programas bem legais, só que o CapCut é o que mais chamou atenção. Eu mexi com outros editores, mas realmente o CapCut me parece o mais completo. E é muito louco isso, cara, porque como eu falei, eu tenho nove anos de experiência e tem coisas ali que eu faço com clique. Tem coisas que o Adobe Premiere, que é onde eu mais edito, não faz. Ou, tipo, eu preciso fazer uma coisa muito mirabolante pra conseguir fazer o efeito que eu faço com clique lá. Então, cara, sério, eu tô muito maravilhado com esse mundo mobile. Eu acho que tá abrindo muitas portas pra gente que é filmmaker e pra quem tá entrando nessa área, até pra trabalhar profissionalmente com o celular e poder até editar no CapCut. A primeira coisa que eu quero falar é, com certeza, as transições. Que a gente tem ali a opção de fazer transições muito legais com um clique. Se liga só as transições que eu mais gosto de usar e como eu uso elas. Eu vou usar agora esse exemplo aqui desse vídeo que eu tinha começado a editar. Beleza. Aqui, assim que a gente faz um corte, já aparecem aqui essas paradinhas brancas aqui no meio, né? Clicando aqui nela, aparecem vários tipos de transição. Tipo, cara, é muito tipo. Sério, é muita transição. Vários, vários, vários tipos de transições. Eu vou colocar esse aqui, ó, para a direita. Vamos ver como é que fica. Olha isso, cara. E assim, isso aqui eu fiz com clique. No Premiere, não tem como fazer isso se não for num preset, um plugin, alguma coisa assim. Não tem esse efeito pronto no Premiere. E para fazer isso aqui no Premiere de uma forma manual, é muito difícil. Então assim, cara, com um clique eu fiz isso aqui. Agora, sei lá, vamos colocar outro aqui. Olha aí como ficou. Coloquei dois seguidos de espiral. Cara, olha que legal. Enfim, esse aqui foram só dois exemplos. Tem vários outros tipos de transições aí para você usar. Conforme você for fazendo os cortes, aparece aqui esse quadradinho branco. Clica nele e coloca um efeito. E fica bem legal. E uma outra função que pouca gente fala são os efeitos sonoros. Cara, eu, por ser experiente, eu sei que com o efeito sonoro, é muito diferente de você colocar só a transição. Você coloca a transição, mas embaixo você cria uma camada para colocar um efeito sonoro. Faz a sua transição ficar muito mais viva. Se liga. A gente vem aqui em áudio, efeitos. E tem vários, cara. Vários. Vamos usar esse aqui, High Switch. Eu vou excluir a música agora só para a gente dar uma olhada melhor no som, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cá, para a gente sincronizar. Olha isso, cara. De novo. Aqui, especificamente, você colocando um efeito sonoro para agregar junto com a transição, fica muito mais profissional. Antes de dar a próxima dica, cara, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre filmmaking, mobile, lifestyle e fotografia que eu posto aqui no canal. Eu amo esses assuntos, eu trabalho com isso desde 2012 e certeza que você vai aprender muita coisa aqui. Fechou? Bora para a próxima dica. Uma outra funcionalidade que eu gosto muito do CapCut são essas curvas de velocidade. Cara, com um clique você pode fazer um efeito de velocidade muito legal. E aqui no final desse vídeo é onde eu estou afastando a câmera, né? Então, vamos colocar um efeito aqui de velocidade. A gente vem aqui nessa opção de velocidade, curvo e tem várias opções aqui, né? Ó, que legal. Ela fez sozinho o efeito. E aí você pode alterar isso, cara. Então, você vem aqui no... Aqui tem um gráfico, enfim. Aí você pode ir mexendo, né? E dando play para ver como é que fica. Agora eu quero só falar um pouco mais das funcionalidades aqui aleatórias que eu acho legal. Mas, principalmente, eu quero mostrar um efeito que foi o efeito que eu fiz no vídeo que eu passei aqui no começo desse vídeo que você assistiu. Esses efeitos 3D aqui que ficam rolando. Eu quero mostrar como que eu fiz isso com um clique e um botão só. Se liga. Bom, sei lá. Aqui puxei uma outra opção aqui para mostrar para vocês que é essa aqui de remover fundo. Assim que você clica, ele vai até 100% aqui removendo o fundo. E, cara, olha isso. O fundo que tinha atrás de mim sumiu. Tem essa opção aqui de mascarar. Então, eu posso, por exemplo, criar só um círculo. Aqui é a opacidade, né? Mas eu posso criar só um círculo aqui no meu rosto e deixar um outro vídeo rolando aqui por trás. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu vou aqui importar qualquer outra coisa que eu tenho aqui. Pronto. Eu fiz aqui em alguns segundinhos aqui. Agora eu dou play. E eu posso falar alguma coisa, tipo, narrando aqui o vídeo. E vai estar um vídeo principal rolando. Ou seja, cara... Sério, isso é muito legal. Sério, fazer isso no mobile é muito bacana. Bom, e para encerrar, eu quero mostrar o efeito 3D. Que é um efeito muito bacana que tem aqui no CapCut. Assim que eu seleciono a foto, eu vou deixar todas as minhas fotos aqui com 1 segundo. 0.9, vai. Vou deixar tudo com 0.9. Só que vai ficar muito mais legal apresentar essas fotos se eu colocar algum efeito nelas. E aí, como estava rolando essa trend aqui, inclusive do CapCut, do efeito 3D, eu resolvi fazer aqui também. Então vamos lá. A gente vem em estilo e zoom em 3D. Beleza, vamos fazer em todas agora. Agora vamos ver como ficou. A foto se mexe, consegue sacar? Vou colocar aqui de novo. Talvez se colocar em menos segundos fique até mais rápido. Mas olha isso. A foto se mexe, cara. É uma foto e parece que é um vídeo que está se mexendo, saca? Definitivamente o CapCut tem muitas funcionalidades, cara. Eu estou pirando nele, como eu falei aqui. Enfim, se inscreve aí, cara. Se você quiser continuar aprendendo essas dicas aí de mobile fotografia e filmmaking. E lá no meu Instagram eu tenho postado também alguns Reels e tutoriais sobre Premiere, sobre o CapCut, sobre várias outras coisas. Lá você pode aprender bastante também. Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto, filmmakers. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.